MCGru informática com muito sucesso, eles participaram da Finasoft, tiveram um ótimo retorno e você vai comprar seu equipamento, escolheu aqui na loja, ó, configuração, levou pra casa, tá certo Marco Aurélio? Exatamente, aproveitem, tá, mais uma semana as promoções da Finasoft, pode vir que dá tempo, mas ainda temos promoções aqui, você vai conferir agora, é imbatível. Financiamento pra você em até 25 parcelas, a gente começa com essa promoção, qual é? Olha, 750 MHz, tá, ok, esse computador com multimídia, fax modem, monitor de 14 polegadas, R$ 1.249,00 à vista, ou 25 parcelas de R$ 76,00 mensais. Se você quiser também, tem o Windows Millennium, você pode embutir no financiamento, eles fazem isso pra você aqui na MCGru informática. Vamos dar uma voltinha? Olha o que tem aqui no estoque pra vocês, sempre com preço de promoção. É interessante que você venha, MCGru tem 13 anos de mercado, vai fazer um excelente negócio pra você e tem mais um preço, o Pint 1.4, vamos atacar aqui. Pint 1.4, o preço já tá bem acessível, pessoal, essa máquina é um computador de performance, totalmente Intel, plataforma completa Intel, do jeitinho que você tá vendo, com o motor de 17 polegadas da LG, por R$ 3.400,00 à vista, ou 25 parcelas de R$ 224,00. Se quiser também, eles podem embutir o Windows Millennium pra você no financiamento. Exatamente. Notebook tem várias configurações e promoções especiais em MCGru informática. Aqui, Luiz Inácio Jainha e Amelo. R$ 1.526,00 na Vila Prudente, telefone 6347-0299. Rua Vagem Grande, 14 no Tatuapé. Telefone 619-09500. E Avenida Brasleme. 1956, telefone 6979-8877. MCGru informática, www.mcgro.com.br. Vem pra cá!